Salve lindão, tudo bom? Nesse vídeo eu vou te mostrar o que não pode faltar no próximo Brawl Talk. Eu fiz uma lista das coisas que não pode faltar no próximo Brawl Talk e eu vou estar falando pra vocês uma por uma. E você pode fazer esse vídeo comigo. Cada ponto que eu falar aqui, você vai deixando sua opinião nos comentários, beleza? Eu não sei quantos pontos foram, só fui pensando aqui o que tá faltando no Brawl Stars, o que pode vir que vai melhorar o jogo, coisas que faz muito tempo que não atualizam, então é esse tipo de coisa, tá bom? Vamos começar aqui com a primeira coisa que eu pensei, que é remodelação de personagem do Brawler. Um dos Brawlers mais antigos do Brawl Stars aqui, ó, tá até aqui em cima mesmo, que é a Anitta. Eu acho que ela merece um remodel. Pra mim é uma Brawler tão fofinha, só que ela usa essa toca aqui, esse capacete, não sei, de urso, que eu acho que tá meio antigo, tá meio defasado. O urso dela também talvez poderia ganhar um remodel. Imagina, uma Anitta nova, seria muito top. Tem algum Brawler que você gostaria de ver um remodel? São vários, né? Principalmente nos Brawlers antigos, né? Porque os novos são novos. Então, sei lá, dos épicos pra baixo aqui, a maioria é tudo antigo. O segundo ponto que eu anotei fica aqui, que é um novo modo de jogo. Cara, faz muito tempo que a Supercell não lança um novo modo de jogo. O último que foi lançado, eu acho que foi aquele de robô que nem dá pra gente jogar mais do 8-bit. Se eu não tô enganado, foi esse. Cara, faz muito tempo que não tem um modo diferente. Normalmente, os modos estão voltando agora, né? Vai voltar aquele de robô lá, que você tem que construir o robô. É um modo um pouquinho diferente, mas é um modo antigo. Já existia antes. E eu acho que um dos maiores problemas do Brawl Stars são os modos de jogo. São bem poucos. Entre as, tem bastante modos, mas tipo, modo legal mesmo. Tipo, combate. O combate é muito legal. O futebral também é muito legal. E fica mais entre esses dois mesmo. O resto, a galera não costuma jogar tanto. Joga mais pra fazer missão e tal. Então, eu acho que sim, o Brawl Stars precisa de um modo de jogo novo. E a galera ame, igual o combate e o futebral. Outra coisa nesse mesmo tema de modos, é ter um novo modo de 10 pessoas ou mais. Pra mim também, esse é o maior problema. É um dos maiores problemas, pra mim, que faz live. Porque só cabe 9 pessoas, sem contar comigo, no modo combate. Se você for parar pra pensar, é bem pouco. Em outros jogos aí, cabe bem mais. 50? Se tivesse um modo de jogo, cabesse 25 pessoas, tava bom. E não é muito, não. Imagina o modo super combate, com 25 pessoas. Boa, seria irado demais. Nem 25, 20, mano. 20 tava bom que ia dobrar, né? Mas também tinha que ter algo diferente. Só aumentar o mapa e as pessoas também ia ficar um tempo e ia acabar. E isso dá de encontro, mano, com outra coisa. Também não tem muita coisa pra se fazer no modo, no combate. Você pega os cubos e o Brawler fica mais forte. E aí? Não tem mais nada. Poderia ter umas mecânicas novas, né, mano? Eu acho que se chegasse uma mecânica nova aqui no modo combate, rapaz, muita gente ia voltar a jogar Brawl Stars, tá? Mas é uma mecânica boa mesmo. Outra coisa que também vai de encontro com os modos, que são os mapas. Cara, desde que eu comecei a jogar Brawl Stars, a maioria das vezes sempre é o mesmo mapa. Sempre existiu esse Pedra Queimada, esse Tudo ou Nada, esse Lagos Ácidos. Mano, eles sempre existiram. Então por que a Supercell não troca esses mapas, mano? Claro, não precisa trocar todos. Mas trocasse quatro aqui, mano, tava bom. Quatro antigos que a galera já é acostumada e quatro novos mapas toda temporada. Pô, eu acho que ficaria irado demais. Já os outros modos, eu já não sei, mano. Novo mapa sempre é bom, né? Quem que não gosta? Eu falei pra vocês que também poderia ter novas mecânicas, né, no modo combate. Mas não só no modo combate, mas aqui no criador de mapas também. A última vez que lançou o criador de mapas, né, lançou aquele espinho, o negócio de andar rápido, de ficar lento. E foram bem legais, eu gostei bastante. A fumaça lá também. Poderia ter mais coisas desse tipo, né? Igual o teletransporte, a mola, já dei vários exemplos aí. Assim, pro criador de mapas e pros modos normais também, mano. Ia fazer uma diferença tremenda na jogabilidade. E com os brawles também, né? Depende muito. Tem até o Muro Indestrutível, né? Que já era antigo, aí voltou. Muda muito o meta, eu acho muito interessante. Mais um ponto que eu anotei aqui, que eu gostaria de ter mais um integrante pro trio do Gus, mano. Faz muito tempo que o Gus lançou, que é um brawler super raro. Muito difícil, né, ter um brawler super raro. O Gus foi o único que foi lançado, desde que eu comecei a jogar, pra categoria dos super raros. Então, se eu pudesse escolher algum trio pra receber um novo brawler, eu escolheria o Gus. E vocês, qual brawler merece ter mais um integrante no trio? Eu vou voltar a falar do Gus, mas agora não. Vamos pro próximo tema. Mais uma coisa que não pode faltar, é uma mecânica nova. Nos últimos Brawl Talks, sempre tá tendo uma mecânica nova. Teve o Bling, agora nesse último teve o Sorteio Star, sempre tá tendo. E sempre é bem-vindo. Quando eles anunciaram lá no Brawl Talk que ia ter o Sorteio Star, eu fiquei... Hum, será se vai ser bom? No final das contas, eu gostei muito, eu já ganhei muita coisa. Eu já até fiz um vídeo aí, o que dá pra ganhar com 100 Sorteios Stars na mesma conta. Se você quiser assistir, é só você procurar aí depois. Vídeo recente. Cara, eu já ganhei bastante coisa. Dá pra você ganhar pin, skin, spray, dá pra ganhar um monte de coisa. Eu não tinha gostado muito quando chegou, mas hoje em dia eu tô gostando demais. Então, pro novo Brawl Talk tem que ter uma mecânica nova. Uma coisa também que não pode faltar na nova atualização, no novo Brawl Talk, são engrenagens especiais, mano. Tem muito brawler aí que não tem ainda. Tipo a Shelly aqui, a Shelly não tem engrenagem especial. Tem engrenagem épica pra cima, né? Épica, mítica. Todas engrenagens especiais, como vocês podem ver ali, ó, que fica debaixo do poder de estrela. Eu tenho, mano, de todos os Brawlers. Quem não tem, eu não tenho, né? Eu não uso a engrenagem padrão do Brawler. Então isso é mais uma coisa que tem que ter na próxima atualização. É uma coisa simples, mas eu gostaria de falar com vocês. Agora, vamos passar por uma coisa bem chata, na verdade, três coisas, que é o pareamento da Liga Estelar, da Liga do Clube e até de partida normal. Cara, eu acho que o pareamento do Brawl Stars é muito ruim, mano. Meu Deus. Vai jogar uma Liga do Clube lá, você pega a cara com 50 mil troféus e tem outra partida que você pega a cara com 10 mil troféus. E eu tenho 30 mil. Então não faz sentido nenhum, eu tenho que pegar oponentes que tem a faixa de troféus parecida com a minha. Pode, mano, demora um pouquinho aí, uns 10 segundos a mais, tá bom, velho. Mas vai ficar uma coisa mais justa, né? Não é nada justo as batalhas no Brawl Stars, na minha opinião. Nadinha. Em nenhum lugar elas são justas. Ou fica muito fácil ou fica muito difícil, mano. Isso irrita demais quando fica difícil, claro. Então eu acho que isso deveria mudar em todo tipo de partida, mano. E também uma coisa que deveria mudar na Liga Estelar e aqui na Liga do Clube, que os empates, eles não somam pontos, cara. Isso é muito irritante. Você pega uma partida super difícil lá, empata uma vez, empata de novo, empata de novo. Você vai empatar 10 vezes e a partida não vai acabar porque a gente não ganha ponto empatando, velho. Se a partida terminar com dois empates, as duas equipes perdem ponto, mano. É simples, tá ligado? E eu não quero ficar meia hora disputando uma partida na Liga do Clube, não, mano. Que isso. Acho que todo mundo se irrita com isso. E pra finalizar aqui, lindões, mas não menos importante, vamos passar pras skins, né? Tem que ter skin nova. E eu vou falar alguns Brawlers aqui, mano, que tem bastante tempo que não recebe skin nova e também tem poucas skins. No caso, o Gus, que eu falei que ia voltar pra ele, né? O Gus só tem uma skin. Então ele tem que ter uma nova skin nessa próxima temporada. Brawlers lendários agora, mano. A Amber só tem duas skins também. Ela merece receber uma nova skin. O Sandy também, eu acho que ele merece receber mais uma nova skin. Porque faz tempo que ele não tem skin nova. E ele também não tem tantas skins igual alguns outros Brawlers lendários. Então eu gostaria de ver uma skin nova pro Sandy. E também pra fazer ele voltar pro game, né, mano? Ele é um dos lendários menos jogados atualmente, infelizmente. E foi o meu primeiro lendário. De Brawler mítico aqui, eu escolhi o Byron pra receber uma skin. Ele só tem duas. E faz muito tempo também que ele não recebe uma nova skin. Só tem como comprar uma, né, mano? Que essa daqui é bem legal. Por que que não tem uma skin de 79 gemas do Byron ou 29? Tava muito bom. E também mais um Brawler que tem pouca skin e faz tempo que não recebe. É o Grow, mano. O Grow também só tem duas skins. Só uma tem como comprar, né, mano? Que é essa daqui. Poderia vir uma skin de 29 gemas pra ele ou de 5 mil blinks. Tanto faz. Então esse foi o vídeo, lindões. O que que você acha que faltou eu falar aqui? O que que não pode faltar no próximo Brawl Talk? Deixa a sua opinião aí embaixo também que eu vou tá lendo e respondendo vocês, beleza? E eu vou tá deixando um vídeo aparecendo aí em cima agora que eu falei pra vocês quais são os Brawlers mais sem criatividades do Brawl Stars. Então se você quiser assistir, é só você clicar aí agora, beleza?